Opa, meu patrão, tudo bem? Boa tarde, prazer, Antônio. Prazer, Raimundo Nonato, mas pode me chamar de Raimundinho. Meu querido, queria saber se por acaso você não conhece um Arlete que mora aqui no prédio? Ô, meu amigo, infelizmente eu não posso falar das pessoas que moram aqui no prédio, viu? Ah, tudo bem, obrigado. Mas peraí, rapaz, já que você insistiu tanto, né, e você parece ser um cabatão do bem, né, custa nada falar. O que é que você quer saber? Me diga o que você puder me falar. Pegar um cafezinho pra gente. Essa Arlete tem uma que abre uma tal de olifão? É, quer dizer, aliás, não sei. É a que mora no 662. Você não acredita que todo santo dia tem um cabra diferente aqui dos caras aqui? Olha só, eu não tô falando aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a Arlete é fome na tua manhã. Ah, então quer dizer que a Arlete... Não, isso não serve a da maior. Parece que a Arlete tá buchuda, mano. E tão desconfiando que o pai é o cara do 603. Ah, o cabra que é casado. Não, mano, o casado é do 604. E quem é o cabra do 603? É parente do ex-namorado da Arlete. E quem é o ex-namorado de Arlete? Parente da mulher do cara do 604. Ó, e o apartamento que a Arlete mora é dela, que o cara do 604 deu pra ela, e ela dando por causa do 603. Raimundinho, meu patrão, como é que tu sabe dessas histórias todas? Eu sou um cabra muito bem informado, mas tudo que eu sei morre aqui, porque eu não sou de falar muito. Porque se eu fosse Antônio, tu ia ouvir cada coisa. Graças a Deus, meu patrão, que você não é de falar muito, né? Hum, beba aí um café. Um abraço! Um abraço!